É hora do esporte sobre o comando do técnico Antônio Oliveira. O Cuiabá tem vivido uma ótima fase do Campeonato Brasileiro. Já foram quatro vitórias seguidas, contando com o jogo de domingo contra o Flamengo com 3 a 0. Entenda esse bom momento do Dourado na reportagem do Kaique. É fato que a campanha do Cuiabá neste Brasileirão tem deixado o torcedor cheio de orgulho. E não é para menos. O time ocupa a oitava posição na tabela com 28 pontos. Está a 3 da zona de classificação para Libertadores e bem distante da zona de rebaixamento. Está melhorando. Acho que agora vai. Maravilhoso. O Cuiabá está com garra. E essa boa campanha do Dourado tem um dedo português. Antônio Oliveira. O míster, que está na sua segunda passagem pelo clube, não esconde a felicidade da boa fase. Só surpreende quem não vive o dia a dia desta equipa. Portanto, eles são uma equipa forte, são uma equipa unida. Eles são uma equipa que trabalha muito, é uma equipa que se esforça muito. Temos lutado para ter sorte também do campeão. Deus também tem nos ajudado imenso. Mas porque nós fizemos por merecer essa sorte e essa ajuda. Portanto, eu acho que eles têm sido uns guerreiros. São gente... São uma equipa forte, como eu disse. Uma equipa muito esperta e com uma fé inabalável, o que nos torna cada vez mais perigosos. Antônio Oliveira, o que a senhora acha do técnico do Cuiabá, o Antônio Oliveira? Acha que está fazendo um bom trabalho? Sim, com certeza. Está fazendo um bom trabalho, sim. Acho que está bom. Não adianta mexer. Está ganhando, mexer para quê? Já ganhou do São Paulo, ganhou do Flamengo. Então, ele está se tornando muito bom. Em 2023, foram 12 jogos sob o comando de Antônio Oliveira. Sete vitórias, três empates e apenas duas derrotas. No Brasileirão, o Dourado está a seis jogos sem perder e conquistou quatro vitórias seguidas contra Fortaleza, São Paulo, Internacional e Flamengo. Eu acho que a responsabilidade é total dos meus jogadores. Eu acho que... Eu não tenho receio de ser repetitivo, que é a realidade, porque o nosso jogo também é uma repetição constante em todos os momentos dos comportamentos que nós temos, portanto. Mas isso advém não só do talento dos meus jogadores, da inteligência tática, de cumprir e ser muito disciplinado, sob o ponto de vista estratégico. Sintonia entre jogadores e treinador, que tem dado resultado dentro de campo. E eles têm sido fantásticos, muito orgulho neles. Gosto muito de ser treinador deles e eles fazem de mim treinador. Eles é que fazem de mim treinador, portanto... Eles merecem o momento de se vão passar, mas os campeões constroem-se de humildade e eu acho que temos o que ninguém dá longo para procurar. E teve até folga liberada de dois dias por conta das apresentações de Gala do Dourado nas últimas rodadas. O elenco se reapresenta amanhã no CT do Cuiabá para iniciar a preparação para o jogo diante do Atlético Paranaense, ex-clube do Mr. Antônio Oliveira. E a nossa missão e o nosso grande objetivo é o próximo jogo contra o Atlético Paranaense. E como eu já disse, não são 24 horas, vou dar 48 horas aos meus jogadores, porque eles merecem, para poderem celebrar esta vitória e estar principalmente com aqueles que eles mais amam. E na quarta-feira voltarmos com foco centrado no próximo jogo, que é para nós o mais importante. E tomara que os resultados até o final do campeonato sejam positivos, para que o Cuiabá continue brigando por coisas grandes na parte de cima da tabela.